É porque tu estás a fazer o mesmo que falámos ao início, que é que estás a entregar o futuro do teu país de olhos fechados, de olhos fechados, porque não estás a receber mensagem, não chega a ti, aliás, se perguntar nesta sala, que tem pouca gente, quem é que tem real interesse por política e que acompanha, vai ser muito baixa a porcentagem, e eu acho que sim, corremos o risco da abstenção e de ir aumentando, porque se está um dia de sol, tu preferes ir para a praia do que ir votar em três gatos pingados, ou um gato pingado que tu não conheces de lado nenhum e que não fala para ti, fala para os políticos, fala para os lobbies, para os interesses, eu acho que sim, que é um risco enorme e tu não vês quer fomentarem esse interesse, tu não vês os miúdos adolescentes a chegarem à universidade, a fomentarem-lhes a importância e o interesse de terem consciência política. Há três coisas que eu não partilho online, não porque não gostam, não têm interesse, mas porque acho que é íntimo, que é privado de cada um de nós, é futebol, política e religião. Mas todos nós temos uma inclinação, e essa inclinação não é por feeling, é porque tu acreditas em determinados valores, numa sociedade mais assim ou mais assada, mas se não tiveres consciência política, tu não vais acreditar em nada, nem sequer vais ter interesse em acreditar e em perceber, e eu acho que isso não é fomentado, nem online, nem offline, é um lado nenhum. E aí